Cachorronas de André Lely, aqui direto para a Just TV, Salvador é isso. Aqui para a Just TV, programa Fernanda Pascos, olha as meninas. As Cachorronas, elas vêm na frente do trio elétrico, é um trio independente com uma banda. Entre um trio e outro, passa umas coisas bem diferentes aqui em Salvador, que vale a pena você curtir. Presta atenção, presta atenção, Just. Os homens simplesmente estão muito animados hoje, e hoje é sexta-feira, só o segundo dia de carnaval, você. Presta atenção como isso vai terminar, hein. É isso aí, meu, cada um na sua, né. A gente faz, a gente vê, a gente acontece.